Simbora, Radiora Sertaneja! Sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer Que ainda existo e vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outra E não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos Que já me esqueceram Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Simbora, Radiora Sertaneja! Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Não adianta disfarçar Isso não vai mudar Para, Sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer Que ainda existo e vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outra E não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos Que já me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu sou eu Você mente quando diz que tá em outra E não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos Que já me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor For a way Ah